Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil de ver se pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não vou esquecer o mal pra mim Lembro que chorei por você Lembro que o sol me fez sofrer Não vai embora, deixa eu revender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Eita coração apaixonado Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, deixa eu revender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Maravilha, meu povo, é isso aí